Bem, meus amigos aqui do canal Viver Agora, eu sou o Vander Dias. Esse aqui é o meu caiaque, trovão azul. E claro, como não prestar uma homenagem? É lógico que eu ia dar uma pausa aqui na expedição. Estamos aqui no Delta do Jacuí, na saída aqui do Delta do Jacuí, na praia do Paquetá. Tomada de plantas aquáticas. E eu já quero fazer um convite aqui a todos os amigos que vêm junto com a gente nessa jornada pela natureza, pela aventura e pela positividade. Estamos começando uma das expedições dos rios Grandes do Sul. Essa é a expedição primeira que vai começar. Mas eu fui obrigado a fazer uma pausa porque, claro, está chegando o Dia das Mães. E como não fazer uma homenagem pra mãe de todos nós? A mãe natureza. Então, ficam aí com essa grande homenagem que a gente fez pra mãe natureza, a mãe de todos nós. Saudamos a mãe de todos nós. Ó mãe natureza, tu que és mãe de todos nós, que nos cuida, nos alimenta, nos dá carinho, que nos põe para dormir, que mãe compreensiva que és, entende e perdoa a nossa rebeldia juvenil de não perceber o quanto és importante para nós, que por pura ganância ou ingenuidade às vezes não te damos o valor devido, ou tão pouco cuidamos das tantas riquezas que criastes para todos nós, teus filhos, as riquezas das matas, dos rios, dos oceanos, dos ventos, da chuva que mansamente cai para matar a sede da terra, a nossa e de todas as formas viventes nesse planeta, que de tão maltratado começa a nos cobrar o seu preço. Nossa mãe natureza, que muito antes de nós já estava aqui e que provavelmente muito depois de nós ainda estará, pois você é parte viva e harmônica da inspiração e da criação divina. Perdoai nossos tropeços, dai-nos sabedoria para que junto contigo possamos cuidar e amar nosso planeta, nossa casa, o planeta Terra e que nosso futuro seja de harmonia e paz e que o bom entendimento se faça presente no nosso discernimento e que nós, raça humana, teus filhos possam seguir sua jornada, vivendo em paz, cuidando uns dos outros, cuidando do planeta, sendo cuidado por você e protegidos pelo infinito amor de Deus. E aí meus amigos, então, a homenagem do canal Viveira Agora, espero que os amigos tenham gostado. Essa foi a homenagem que a gente fez de coração, afinal de contas, o canal Viveira Agora é um canal focado em natureza, aventura e positividade e não tinha como não fazer essa homenagem para a mãe de todos nós, a mãe natureza. E é lógico, eu quero aproveitar também essa homenagem para estender o nosso abraço a todas as mães, todas as mulheres que são mães, que criam seus filhos na batalha, na luta e a gente sabe que não é fácil. E eu quero deixar aqui meu abraço a todas as mamães do Brasil e todas as mamães do exterior, a todas as mamães que criam seus filhos com todo o seu carinho, com todo o seu amor. E vocês, mamães, são um exemplo de amor e de carinho para todos nós também. E lógico, como não deixar aqui meu abraço também para minha esposa, dona Paula, que é a mãe da nossa querida Monique. E como não falar da minha rica mãe que descansou em 2020, dona Tereza, aquele abraço para a senhora, descansa em paz, siga a sua jornada espiritual. Eu tenho certeza que em todas as aventuras que eu faço aqui no Déato do Jacuí, em todas as aventuras que a gente faz pela natureza, a senhora tem me guiado, a senhora tem seguido junto comigo nos meus passos e eu só tenho orgulho de dizer que sou filho da senhora, dona Tereza. Muito obrigado por tudo que a senhora fez por mim e aonde quer que eu chegue, se é que algum dia eu vou chegar em algum lugar, eu vou chegar graças a tudo que a senhora fez por mim. Muito obrigado, eu quero deixar meu beijo de carinho e o meu orgulho de ser o seu filho. E por onde eu seguir, vou seguir sempre dizendo isso. Sou o seu filho com muito orgulho e muito obrigado por tudo que a senhora fez por mim. Então aproveite o dia de vocês mamães, aproveite o domingo junto das suas famílias, que vocês sejam muito felizes e que vocês tenham toda a felicidade que vocês merecem. Eu sou o Vander Dias, esse é o canal Viver É Agora e todos os amigos são muito bem-vindos aqui no canal. Afinal de contas, esse canal aqui é um canal focado em natureza, aventura e positividade e não tinha como não fazer essa homenagem hoje. Daqui a pouquinho estamos caindo na água, uma manhã gelada aqui em Canoas, mas estamos seguindo a nossa jornada pela natureza, aventura e positividade. Muito obrigado pela companhia e até terça-feira que vem, 19 horas, encontro marcado aqui. Encontro marcado pela natureza, aventura e positividade. Obrigado e até terça-feira que vem. E até terça-feira que vem, 19 horas, encontro marcado aqui, 20 minutos, encontro marcado aqui. E até terça-feira que vem, 20 minutos, encontro marcado aqui. Mais uma noite já está muito bem-vindo, 20 minutos.